E olha, foi provocada as inscrições do IBGE para a contratação de agentes e recenseadores para o censo de 2022. Dá-lhe ver a nossa patrulheira mais uma vez, traz as informações pra gente, por favor. Oi, Rúdia, uma sábia decisão do IBGE, porque eles disseram que decidiram prorrogar justamente porque eles abriram a inscrição anteriormente em período de festas de fim de ano e período de férias. Então, a moçada, muitas vezes, não está tão atenta às divulgações de processos seletivos. Então, o novo prazo encerra agora no dia 21 de janeiro. A taxa para inscrição é de R$ 57,50, não é um valor muito alto. Para se inscrever, é necessário entrar no site conhecimento.fgv.br. Basta selecionar, preencher as opções com os documentos e se candidatar para uma das vagas. Concurso aí, processo seletivo para vaga de recenseador, agente censitário-supervisor e agente censitário-municipal. Salários que variam de R$ 1.700 até R$ 2.100, com uma carga horária de 40 horas semanais. A prova também foi prorrogada. A prova seria no mês de março e agora, com a prorrogação, a prova foi alterada para o dia 10 de abril. Então, as pessoas têm mais um tempo para poder estudar, para poder se preparar, se inscrever e se candidatarem a este processo seletivo. Aqui, para Três Lagoas, estão disponibilizadas 110 vagas, mas em todo o país são mais de 206 mil vagas para o Censo de 2022. Eu volto com você aí no estúdio, Rudi. Obrigado. Está aí um bom recado e uma dica para quem está buscando a recolocação no mercado, mais um tempo para se preparar e também fazer a inscrição.